Maria, onde você tá? Eu tô ótima, maravilha, aguardando daqui alguns minutos a entrar em cena. O que a gente quer é que vocês se sintam bem à vontade. Podem ficar de chapéu. E nós temos coisas muito importantes para comunicar. Filho da puta! Por que tá pondo cinco colheres de açúcar no café? E não duas como todo ser humano? E não coma mais nenhuma bolacha, mastodonte! Já comeu sete! Mas não, eu disse! Chega! E aí E aí E aí E aí E aí O cabelo, Maria, que isso! Enxuga, que delícia, que felicidade, afinal, não se é sempre menina. Não pode ser pra você que eu tenho orgulho do meu vazado. Às vezes até tenho um pouco. Quando dançamos aí no Prémio Shell, houve um momento que eu pensei assim, todos me tratando bem e tal. Eu falei, eu acho que eu já sou o meu epitáfio, né? Paladino do Teatro Experimental. Pode ser, meu epitáfio. Vé! Pode vir! Vem, aconchega-te. A mim, meu hóspede amado. Mas ao me abraçar assim, não sejas apressado. O que que aconteceu comigo? Se eu fosse você, começava das três velhas. Porque o resto tudo foi água pro meu moinho. Mesmo a deriva. Porque há uma ordem oculta no caos. Quando você se deixa ir. Não coloca resistência. Chega um momento que você tem a certeza de que você só é atriz. quando você se entrega a personagem. E põe a sua. Então vem de lado pra que a personagem surja. Mas precisa muita maturidade pra você saber o que que é você e o que que é a personagem. Eu tô vivendo muito isso agora das três velhas. Eu ainda tenho medo. Cada dia que eu entro em cena. Mas é um medo... Não é aquele pavor do pânico. É um medo que você trabalha em louco. Muitas vezes esquece o texto e inventa alguma coisa. Mas tá no barco. Essa é a mesma arte de fazer... Crescer direitamente. Adubar. A arte é adubo. E quem ajuda a adubar é o público. O processo solitário é esse. É aqui agora. É um processo de profundidade. Solidão. Uma certa... Uma certa angústia e tal. Mas depois ela vai pro público e aí vai... Floresce. ferroço pôs. Ai irmã querida! Lembra? O nosso sorriso traz os pretendentes. Com a lâmpada atrai as mariposas da noite. O artista, por exemplo, ele te coloca numa posição em que você vira artista. Isso! Isso! Assim! Assim! Jovem! Outra vez! Finalmente, a forma corresponde ao conteúdo. Tenho que descobrir o que fez você vir um teatro hoje. E querer me ver. Capita! Você começa a testa dizendo, fazendo mais uma. Não dá pra ser mais uma. É sempre como se fosse a última. Um ferrolho encerra o furacão dos seus pensamentos secretos. Dois ferrolhos encerra o magma fervente dos seus sentimentos. Três ferrolhos encerra o apetite voraz do teu ventre insaciado. Que grande trabalho que a gente fez. Que grande trabalho. E fruto, assim, da nossa história. Porque não é a qualquer momento que você tá pronto pra fazer o trabalho naquela dimensão que a gente tá fazendo. A gente já deu uma história minha, da Maria e tudo. E a Maria nos colocou nisso. Porque é fruto da... Porque ela fica cavucando, cavucando, cavucando. E ela que chegou nisso. Um formoso cavalheiro se aproxima. Lábios preines de sangue escuro. Olhar... Como punhais untados de mel. Mãos grandes e quentes. Capazes de conter meus peitos por completo. Voz grave. De a nação ronco. Um volônia ameditoso. Enchendo o tal da calça. Porque essa peça que nós estamos fazendo... Eu falo nós porque você também está. Ela... Não é fácil, não. Poderia estar na beira... De um fracasso total. Porque ela trata de problemas... Não são resolvidos, né? Está em processo de resolução. Mas eu acho que ela só podia acontecer... Com pessoas que tiveram também uma trajetória... Parecida. Eu duvido... Que essa peça que nós estamos fazendo agora... Duvido, não. Eu tenho certeza que não. Que se fosse... Numa relação de trabalho... De atores vindo fazer testes... Eu descobrindo... Não ia ter esse encanto... Essa loucura que tem. Eu não vejo... A possibilidade de fazer um teste... Para descobrir... A melissa, por exemplo... Não é possível. Eu comandar agora... Você... Chupa o pau dessa maneira... Agora vira para lá e para cá... Entendeu? Ele... Ele... Está identificado com o papel. Pois esta megera idioma da plebeia aqui... É a mãe de vocês! Paz de farsante! Eu sempre fui rebelde. Eu sempre gostei dos obstáculos. Um pouco aventureira mais... Do que aquela que é do contra. Qual foi a maior imprudência da sua vida, Maria Alice? Você tem que falar... Porque se você não falar a maior imprudência... Nós vamos pensar coisas muito piores, hein? Imprudência? Eu acho que foi... Eu ter... Tornado público... O meu casamento. Traduza isso. Porque eu me casei com véu e grinalda... Igreja, padrinho e tudo. Isso foi uma imprudência... Porque eu demorei muito tempo... E até hoje... Eu sou casada, entendeu? Embora divorciada... Porque o ex-marido ainda... Não me aceita... Não fala comigo... Eu me casei... Também com um promotor público... Tive dois filhos... Aí eu tive vontade de estudar. Tava um borborinho, né? Foi uma época em que a política tava muito forte dentro da USP. Eu comecei a fazer um curso à noite na USP. De pedagogia, encontrei... Colegas muito interessantes... Porque eu tava praticamente começando, né? A vida pública. Eu conheço a Maria Alice desde os 11 anos de idade. Eu a conheci com 11 anos de idade. Ainda de calças curtas. Quando eu falo de calças curtas, não é uma metáfora. Eu realmente aos 11 anos usava calças curtas. Eu estudei aqui em São Paulo num colégio, que era ligado à Faculdade de Filosofia da USP, chamado Colégio de Aplicação. Que era um colégio experimental, muito bacana. E a Maria Alice veio dar aula de teatro. Ela tinha um fusquinha na época, então eu lembro que ela carregava aquele fusquinha com todos os adereços, né? As perucas, ia caindo tudo. Era uma loucura aí. Foi sensacional o primeiro contato que eu tive com ela. Porque eu comecei a fazer teatro, a primeira peça que eu fiz na minha vida, foi com ela. Porque nós montávamos peças. Todo final de ano eu tinha montagem de espetáculos. Eu não tinha, nessa época, evidentemente, uma consciência de que era isso que eu faria profissionalmente. Mas eu comecei a ter uma paixão muito visceral pelo teatro. Ele viajava, ia ver teatro fora do Brasil. Eu sei como é que é, ele teve uma vocação mesmo. Daí ele entrou na USP, na época que também eu entrei. Então a gente continuou trabalhando juntos. Ele me convidava para as peças e eu ia como atriz. O que era dar aulas de teatro na ECA USP em plena ditadura? É, não deu muito para permanecer lá, né? Porque, na verdade, eu continuava amiga dos alunos, sendo escolhida para trabalhar nas peças do Cacá Rossetti, do Galizia, ou filmes do Bianchi, que fazia cinema também, lá na ECA. Teve um projeto que foi feito por ela e pelos alunos de Teatro Aplicado à Educação, um projeto que esses alunos montaram uma peça escrita por eles mesmos e tal, chamado O Cabaré da Rainha Louca. O Cabaré da Rainha Louca. E ela me convidou para fazer uma participação como ator nessa peça. e eu fui fazer, eu fazia um toreiro espanhol que era meio um cafetão também, chamado Ramón el Cafetón. Eu fazia o Ramón el Cafetón. E estava no auge da ditadura. E o diretor do departamento achou que o professor não podia entrar nas criações dos alunos. Tinha que orientar, coordenar. Eu não podia entrar no samba. E eu entrei. Ela ficava de quatro e eu a enrabava. Tinha uma cena que eu a enrabava e, como Ramón el Cafetón, e enquanto eu a enrabava, ela gritava tudo pelo Teatro Nacional, Viva Cacilda Becker! Com aquela voz e com aquela pronúncia dela. Viva o Teatro Nacional! Enfim, era uma cena poeril, poética. Foi por causa disso que, inclusive, eu fui convidada a me retirar da USP. Mas isso também ele fez, ele gostou disso e começou a me enrabar em tudo quanto era peça. Por exemplo, fizemos também a do Bayakovski, o Percevejo. Ficou uma hora que também ele me enrabava, ficava de quatro. Mas era uma coisa rápida, era engraçado dentro da própria cena. E ficava ótimo isso. Mas ela vivia, nesse momento, uma certa divisão entre o lado atriz dela, que estava crescendo, ela estava nessa época ligada à oficina também, fazendo Graça, Senhor, e a faculdade. Era sempre um conflito. A primeira, ela estava dividida. No rezamento, ela estava... Ela estava... Ela estava dividida à casa do marido. E já você vê aqui nela... Ele nem me lembro da casa do marido, porque essa formação da Maria Alice dá um resultado, assim, a formação familiar de uma família de 400 anos e professor da USP acadêmica, etc., dá uma formação assim mais próxima do drama do que da tragédia. Eu tinha culpa, uma culpa social lá dentro. Eu acho que foi um período extraordinário também para eu me revelar a mim mesma, porque era extremamente radical. Lá dava para você ir para o fundo. Nunca daria, por exemplo, se eu continuasse fazendo teatril na USP. E dentro da USP eu era a subversiva total. E dentro da oficina eu era a burguesa total. Então eu não agime os momentos de total esquizofrenia que eu vivi. Você é um artista pleno de talento, repleto de sabedoria. Para quem? Porque aqui eu era a professora enrabada pelo aluno. E lá eu era a Maria Alice enrabada. Já foi que não faltava. E nesse momento ela bebia. E a Maria Alice nunca pôs beber, porque ela bebe, ela pira. E a Maria Alice às vezes ela é cebrinha em prantos e começava a contar do drama pessoal dela. Era uma coisa doida, né? Começava a falar da situação dela e ela ficava bêbada. Ela agarrava a pessoa falando, etc, etc. Quer dizer, era uma coisa muito doida. Era uma coisa que ela estava dentro, mas ao mesmo tempo ela estava dentro, mas ela estava dentro em processo. E até isso era foda, porque eles achavam isso careta. Porque a bebida, de uma certa maneira, traz aquela coisa melancólica. Chora, né? Fica com a boca mole. A bebida, o pórido, eu acho deprimente. Eu que sou alcoólatra, eu acho deprimente. Chegou num ponto bem crucial, ali estava pegando. Porque ela ficou indo para o bar, trazia os mendigos para casa. Minha avó chorava. Eu já tinha uns 15 anos, aí eu segurava um pouco a onda. As meninas gritavam. Aquela coisa que todo mundo sabe como é que era. Aí um belo dia ela tomou essa atitude. E está 25 anos assim. Ou mais, 30 anos. Agora, meus amigos, nós vamos oferecer para vocês um conhaquinho. Que tal? Eu fui para o AA. Quando eu? Eu sou do AA, né? Porque uma vez que você entra, você é da irmandade. Você compreende aquilo como sendo uma irmandade. Sem ser religiosa. É muito interessante. É um psicodrama coletivo fantástico. É dado, é dado. É um psicodrama. E trata-se de um conhaquinho Tomec. Oferecido pelo Pedro Tomec. Olha lá. Qual é a diferença, Maria? A diferença está no dia. Maravilhosa. 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 O senhor sabe que foi a Maria Alice? Obrigado. A Maria Alice plantou nesse teatro, quando o teatro estava despontando inteiro. Quando chovia, não tinha teto, estava apodrecendo o teatro. Ela cantou e viu renascer esse teatro aqui agora. A Maria Alice plantou esse teatro aqui agora. Saia do mar, minha sereia, saia do mar, venha brincar na areia. Saia do mar, minha sereia, saia do mar, venha brincar na areia. A gente foi fechando cada vez o cerco, não tinha mais condições de trabalhar em teatro. A gente ocupou o teatro, a Maria Alice foi a primeira a ocupar o teatro, a morar no teatro. Tem um lado político da Maria Alice, que é muito importante, que ninguém sabe que ela é muito importante. As atitudes políticas que ela tomou foram sempre muito corajosas e muito práticas. Era um gesto de libertação. Você não podia fazer nada. Dez pessoas reunidas já podiam ser dedadas pelo zelador do prédio. Você via com medo, dizia, agora é você, agora é a tua vez. Nessa época, nós éramos obrigados a traficar. A gente traficava maconha e a gente traficava ácidos. E ela trouxe dois mil ácidos dos Estados Unidos, dois azuis. Quando ela vai, ela que trazia esse ácido azul maravilhoso, nos Estados Unidos, ela vai cantar o azul. Parabéns! Viva o Teatro Oficina! Viva! Amém, amém, amém! Viva! Viva o Teatro Estádio que está para chegar! Viva! É o Tango do Marinheiro! Alô, nós vamos pra permanecer, que lindo. Temos um isque a bordo para dar e vender. Uh! E temos charutos, marca Henrique, ai. E o que eu quero mesmo é sonhar. Mas agora vocês vão descontar. Pois agora está na hora de desarmar. Não há nada neste mundo melhor que voar. Na vida vai navegando sobre o sol do mar. Pra nós não existe este Deus lá do céu, nem essa coisa banal que se chama moral. Eu sentia que o que rolava lá dentro era uma vontade rebelde de mostrar a possibilidade da contracultura, que nós tivemos a praxis. Se você não quiser olhar pelo lado psicológico, que eu acho que até é careta eu ficar falando disso, que eu fazia de lá uma sessão de psicanálise. O teatro não é isso mesmo. Mas eu acho que, sobretudo, eu não aguentava mais com a estética universitária. Eu estava querendo correr riscos. Ai, que dia pau! Quando é que se acabará esta eternidade? Eu me sinto mais pioneira. Não fui parar no teatro. Eu fui parar numa linha de frente da cultura, né? Naquelas causas impossíveis, como você lembra, você me dizia maravilhoso. Mas por que você entra nas causas impossíveis? Eu me parei morto! Olha a água! Pode dar fio que dá um frio? Socorro! Eu tenho certeza que o ácido lisérgico, não este químico, mas a mescalina que eu tomei quando eu trouxe do México, e as obras que eu li do Castanheda, me deram estímulo por este caminho. A percepção, uma nova percepção. Pois é! Eu disse! Nunca na minha vida tomei um sorvete desse. É uma divisa! Tem a maneira de participar do Recavela. Foi exatamente o que fez o filme. Fez dando tudo genialmente bem. Ela é maravilhosa. Ela foi registrada. Dona Cesarina, que é muito inspirada na dona Leonor Mendes de Barros, que é a mulher do Adelmano de Barros, que é uma senhora com a centona daqui até aqui, e da cintura para baixo, ela não vai perder a entrevista. Um personagem assim, não é? Que é maravilhosa, uma excelente atriz cômica também, é uma palhaça também, sabe? E que eu acho isso uma glória. Eu acho a pessoa saber rir de si mesma é uma coisa mais fantástica. E ela tinha umas cenas muito fervorosas com o Renato Borges. Um sacrifício, uma renúncia, uma purificação. Tem que ser na bananeira. A bananeira é o único leque digno da traição de uma esposa honrada. E aí houve a invasão policial no teatro. Na invasão policial, efetivamente ela não estava. Eles invadiram o teatro, a polícia, balearam, porque um músico entregou a gente. Os jornalistas foram presos. Nós estávamos lá fazendo um aparelho, quer dizer, era um ponto de encontro, onde iam jornalistas, fotógrafos, atores, as pessoas que queriam ajudar nesse momento, né? Porque já estavam sem ter onde ir. A polícia já estava... ...drampeando mesmo. Onde? 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 Luanda, Luanda, quem veio de lá? Trazendo o mistério, no mundo africano, no lado de cá. E a polícia foi lá, mas nós não estávamos, nós não estávamos no Rio e Maira Alessio também não estávamos. Maira estava no Rio conosco, porque ela estava muito ligada ao Rio da Bela. Aí a gente pegou uma van e começou a fugir, começaram a dizer o grupo, a oficina reage a bala no Jornal Nacional. E se encontra foragido em uma outra parte, e a gente numa van foragido, sabe? E aquele desesperado, Maira Alessio, vou me suicidar. Aí a gente arruma uma casa para ficar em Búzios, no Jornal da Búzios, na casa lá do milionário. A gente estava dormindo, tomando aquele aço azul todo, e ela, eu vou me suicidar. Aí fui se atirar no mar, mas o mar era muito raso. E foi uma coisa muito doida, não é? Mas depois ela mesmo ria disso tudo. Mas ela entrava em paranoia mesmo, claro. Quando a gente ficou sacado, eu não fui preso, aquela trouxão, ela pegou todo o nosso discurso do movimento. Quer dizer, todo o nosso arquivo, o filme Rei da Vela, e juntamente com o governo francês, essa mulher, contrabandeou tudo para a França. Porque eles iam destruir tudo aqui. Eu posso dizer para você que houve uma época que eu protegi muito o Rei da Vela, que eram latões deste jeito. Eu imaginava que aquilo fosse denunciar o oficino. Tinha mesmo muita coisa lá subversiva. Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Eço, testemunho ocular da história. Procedente de Cabu, acaba de chegar ao aeroporto de Congonhas, o banqueiro Nelson Rockefeller, para tratar de assuntos ligados à nossa dívida externa e à economia de guerra. Diretamente do aeroporto, o nosso repórter conseguiu entrevistar o milionário. Na comitiva se encontrava nosso amigo, o general Mr. Jones. Sim, ele veio convidado a ser padrinho do casamento do Rei da Vela com a Rainha do Café. O americano, ao chegar, foi logo raptado pelo Rei da Vela no seu DC-3, aterrissando na sua ilha paradisíaca na Baía de Guanambara, onde nesse momento acontecem as festas de noivado. Pio! Fuck! E não podia faltar a já tradicional caça ao nosso índio, preservado ecologicamente nas terras que Mr. Jones acaba de adquirir. Por causa disso, caíram alguns amigos, jornalistas, foram presos mesmo, presos, não sei se torturados todos os, né? Foi. Eu acho também que eu não fui presa muito por causa disso, porque eu estava professora da USP, e eu passava o dia inteiro lá, eles não queriam prender você em lugar público. E conseguiu, com a embaixada francesa, isso com ela, com a lábia dela, com a presença dela, que fosse exportado para a França. Juntou todo o nosso arquivo e mandou para o exterior, pela embaixada, pelo consulado francês. E foi se encontrar conosco depois em Portugal. Mas é preciso ser assim, meu amigo. Ora, imagine se vocês que escrevem fossem independentes. Seria um dilúvio. Seria a subversão total. O dinheiro só tem utilidade, meu amigo, nas mãos dos que não têm talento. Vocês, escritores, artistas, precisam ser mantidos pela sociedade na mais completa e permanente miséria. Para servirem como bons lacaios, obedientes, prestimosos. É a vossa função social. Faz versos? Bom, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames, jingles. Futurista? Não, 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 absolutamente. Eu já fui futurista, mas foi uma tragédia. Começar a me chamar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. Lá em casa, as crianças choravam. Eu tenho três filhinhas. O trabalho também não me pagavam, por causa da crise. Aí, o que é que eu fiz? Eu arranjei esse instrumento e virei um passadista. Mas, afinal, qual é a cor política do amigo nesses agitados dias de debate social? Eu tenho uma posição intermediária, neutra. Eu não me medo. Neutralidade radical! Mas, então, o senhor é um extremista de centro? Mas, é incompreensível! Mas, é inadmissível! Ninguém é neutro no mundo atual! Os de cérebros de baixo, mas com que roupa? Então, o senhor firma francamente? Os de cima! Mas, não com biografias neutras, meu amigo. Nós precisamos de lacais. É, mas dizem que a revolução está próxima no mundo inteiro. E se a coisa virar? Então, o senhor será afuzilado com todo das honras! É preferível morrer como inimigo do que como adesista? Fazer minha família, seu abelardo, e as crianças? Saia já daqui! Filhão! Oportunista! O senhor não leva nem dez mil réis! Creia! A minha classe precisa de lacaios! A burguesia exige definições! Lacaios, senhor! Refusem fardamento! Portugal foi muito bom pra mim. Foi num momento da Revolução dos Cravos, foi num momento de de ruptura com o regime patriarcal do Salazar, etc. Então, ele estava em festa. na madrugada do dia 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e rádio-televisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito devia libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo até a sua completa realização um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Foi um carnaval na casa da avó. Porque eles punham, assim, cravo nas carabinas, entende? Poetas pintaram, gente voltando de Angola, voltando de Moçambique, aquela negrada maravilhosa, você queria trepar o dia inteiro. A gente começou a fazer um galileu-galilei. E a Maria Alice fazia Dona Sarte e a Maria Alice fazia também o coro do carnaval do povo, não é? E nós começamos fazendo nas fábricas, nas fazendas que iam sendo ocupadas e nós fomos fazer no campo o galileu-galilei e nós curtimos uma escola de samba. Quero um perfume das flores, ações multicores nesta festa colossal. Eu sou, ai, ai, eu sou o teatro brasileiro da vida, o espelho verdadeiro. Sambando nesse carnaval com a minha arte que é imortal. Barreiras vencemos com pravura distribuindo a toda gente distração e cultura. Sou a magia permanente que na história do Brasil sempre se fez presente. Tenho beleza, sou a esperança, trago alegria nesse dia de folia. tenho beleza, tenho beleza, sou a esperança, trago alegria nesse dia de folia. Tive um namorado português que eu trouxe pra cá e quando chegou aqui daí não dava, porque ele é profissão poeta. lá dava, né, no tempo da revolução, porque tanto eu consegui encontrar. Chegou aqui, apresenta Antônio Teófilo, ele chamava de Oliveira, bonitão e tal, maravilha, fomos morar num sítio, eu plantei maconha. Ele plantava, né, o cara adorava, ele falou, vamos plantar uns pesitos, eu dava sementes pra ele, ele plantava até os vizinhos começaram a ver, porque ali era um sítio, né, e o português locasso o dia inteiro, tomava os vinhos dele, figura. Agora eu posso falar tudo, né, foi genial a gente plantando maconha e botando um galinheiro na frente pra polícia não ver. e com cara de coerência, porque o fumo era ótimo, vendíamos, não tinha uma plantação, não dava, era uma plantaçãozinha. Só que daí começou a sair uma pega pra capar entre nós, porque daí eu também voltei à divisão, né, eu queria que ele trabalhasse, caralho, ele não podia passar o dia inteiro na rede fazendo poema. Apresentei ele até pro WISE. Ele tem um livro. Eu tenho um exemplar aí. Um, tudo ficou estocado, mas daí mandei pra Portugal quando ele foi pra lá, mandei pra ele, voltou, arranjou uma outra mulher aqui e tem filhos com ela e tal, depois namorou a Aurora Miranda, eu tinha ciúme. Sem dúvida nenhuma, uma paixão tem também esse lado de ciúme, de controle. Não dá pra ter uma paixão, uma amizade só. Eu acho muito difícil. Dava de cada porrada, um dia mordia o olho dele no sítio que nós morávamos, no tal, mordia aqui, ó. Daí, imediatamente, eu levei pro pronto-socorro, né. eu tive paixões, mas eu tomava porres imensos quando eu entrava nessas. Eu passei por momentos muito violentos, em torno de paixões. era vida de arranca-toco. Como é que chama que o Paulo Vanzolini canta aquela música? Amor de arranca-toco. Amor de louco. Conhece? Era um amor de arranca-toco. Quando a gente se separava, pá, agora acabou. voltava. Amor de pica, fica. A Maria Alice é uma das grandes forças que trouxe essa revolução. Essas revoluções, porque são todas, é a revolução econômica, a revolução política, a revolução sexual, a revolução religiosa, a revolução das drogas, a revolução da alimentação, a revolução da mulher, a revolução milhares. E ela trouxe todas nela. E virou de avesso a acadêmica. E utilizou a acadêmica para a precisão que ela tem da arte dela como atriz, como cantora. Isso é importante. E aí voltamos ao Brasil, a abertura. Essa parte também foi ótima. Nós começamos a... Começamos a preparar um espetáculo para se fazer chamado Lírio do Inferno, que ela já tinha feito em Portugal, que a Catarina dirige muito bem e a Mayra, então, show. O Lírio do Inferno. O indiscreto breste quis saber escuta em suas canções como os ricos têm poder e a Maria mesmo foi a primeira atriz que eu conheci lá no Teatro Oficina. Foi a primeira atriz. Quando eu cheguei lá, ela estava fazendo um espetáculo que se chamava Lírio do Inferno. Ela era uma atriz, ela fazia o espetáculo naquele teatro. Era deslumbrante, interessante. Esqueci a letra. uma mulher que tem uma voz forte, um jeito forte de ser. Nunca foi diferente. Lembrei. Nunca me abandonou. Eu não sei se vocês iriam apreciar, mas era tão lindo. Ah, era tão lindo. Era o mais lindo que eu já via. Houve um determinado ponto. Ela se afastou durante algum tempo e se associou ao... Aliás, ela já tinha começado a trabalhar na própria oficina com o Cacá Rossetti e o meu irmão. Meu irmão no tempo que o meu irmão Luiz Antônio Regio, a oficina. É muito amigo do meu irmão também. Começou a trabalhar com o Cacá Rossetti e fez uma companhia maravilhosa com ele. O Oriente Torrinco, que foi fundado em 77 por mim, pela Maria Alice e por um outro ator, o Luiz Roberto Galizia, que era aluno também da ECA. Eu quero que você fale aqui. Eu sei que o Cacá Rossetti sempre trabalhou com você e tal, mas eu quero... Muita gente de teatro veio aqui, muitas atrizes, atores, cenógrafos, figurinistas. Teve tudo aqui, mas eles nunca falaram muito de uma personagem que, para mim, foi uma das coisas mais bonitas de ter conhecido e que você trabalhou profundamente com ele e que ninguém sabe nada dele. Luiz Roberto Galizia. Fala sobre ele. Maravilha. Maravilha. Eu vou falar sobre ele. O Galizia revelou a mim eu mesma, sem eu saber. Porque eu estava com José Celso e Cacá fazendo muitos personagens extrovertidos e cai no chão, levanta a perna, Maria Alice é mais cômica, mas, entendeu? E o Galizia descobre em mim, através do Strindberg, uma economia de gestos, um olhar, um teatro muito próximo do cinema. e ele realmente foi impedido de viver. Eu não compreendo, porque era brilhante o contato com ele. Morreu jovem demais. 30 anos. Havia entre nós, houve entre nós uma identificação muito grande. Tanto é que nós andávamos... E ele influenciou um grupo de jovens, eu me lembro muito bem. Era um cara muito inteligente, tinha uma cultura teatral extraordinária, um ótimo ator, um ótimo diretor, um cara brilhante, infelizmente, teve uma morte precoce, morreu muito jovem, mas o Galizia era um cara realmente brilhante do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de cultura e do ponto de vista do talento dele como ator e como diretor e como... Fazia uns trabalhos muito interessantes na faculdade também. Torrenco é um animal, é um animal pré-histórico, quer dizer, há muitos anos ameaçado de extinção, mas que nunca se extingue. Ele tem características de répteis e de mamíferos, porque ele bota o ovo, mas os filhotes mamam. De uma certa maneira, era um pouco o teatro que a gente queria fazer, quer dizer, era... Porque a gente não queria nem fazer o teatro comercial, o teatro convencional, o teatro de atores globais, o teatro televisivo, e nem queria fazer um teatro confinado em guetos culturais, um teatro só para iniciados. A gente, de uma certa maneira, queria fazer um teatro que fosse uma terceira posição. E o ornitorringo, que é esse animal meio estranho, meio bizarro, de uma certa maneira, acho que ele... acho que ele... sintetizava bem um pouco. É um animal que não vive em cativeiro. Tem hábitos noturnos e vive na zona da Austrália e da Tasmânia. E nós começamos a nos reunir e decidimos fundar o grupo e começamos a ensaiar inicialmente na minha casa. Eu morava aqui perto de onde eu moro. Começamos a ensaiar em casa e logo na sequência no porão do Teatro Oficina que o Luiz Antônio Martínez Correia, o irmão do Zé Celso, nessa época estava administrando o Teatro Oficina e nos cedeu o porão do Teatro Oficina. Hoje nem existe mais. A partir da fundação do Oriental Rinco nós começamos a ter uma relação de um teatro profissional. Profissional. Para mim, era o início da minha vida profissional e para ela não era exatamente o início da vida profissional como atriz, porque ela já tinha feito trabalhos profissionais como atriz, mas talvez fosse o início da vida profissional, dessa segunda etapa da vida profissional em que ela realmente tinha eliminado da vida dela esse filão da professora. Na época dos mais fortes foi uma época que ela realmente se encontrou como atriz, porque ela saiu do Zé Celso e ela veio a mostrar o talento dela. Aí foi a parte de que ela ficou mais completa como cantora, como atriz. Foi até uma ideia do Galizia, até uma sugestão do Galizia, que ele tinha estudado o Strindberg, ele tinha algumas coisas, esse primeiro projeto dos mais fortes. Então nos reunimos e começamos a ensaiar essas três peças, a mais forte, o párea, e Simum. E um espetáculo baseado em canções do Brecht e do Kurt Weill chamado Ornitorrinco Canta Brecht e Weill. Era um espetáculo de cabaré baseado em canções do Brecht e do Kurt Weill. ao invés de ficar trabalhando para a vida melhorar eles estão na diversão como se bem fácil fosse a luta para ganhar o pão. que era ela nessa época. Maris Vergueiro, Cida Moreira, Elba Ramalho, Luiz Antônio Pai Ravossetti cantando as canções de Brecht. Era deslumbrante. Era o mesmo tempo que a ópera do malandro. Era melhor do que a ópera do malandro. Era muito bom, mas muito bom. Ao invés de fazer qualquer coisa que tenha sentido e fim eles fazem sacanagem e nem tem dinheiro para comprar feijão. E foi, esse início do Ornitorrinco foi muito interessante porque era um trabalho totalmente underground, literalmente underground até porque a gente fazendo um porão. E foi interessante porque a gente funcionava de uma forma até ilegal porque ali não podia funcionar como um teatro. E esses trabalhos meio viraram um cult em São Paulo até porque a gente como era um esquema ilegal no sentido de funcionar como teatro a gente nem podia cobrar ingresso nem podia divulgar era um boca a boca mesmo, literalmente. E era como eu disse um local pequeno tinha até umas colunas no meio que caberiam sei lá 30 pessoas e não sei como não sei como a gente tinha 100 às vezes 120 pessoas as pessoas penduradas umas nas outras até a gente para entrar entre aspas em cena pulava pela cabeça das pessoas tinha que enfim era era muito muito interessante e no final como a gente não podia cobrar ingresso a gente passava um chapéu as pessoas davam quanto queria e daí o curioso é que muitas vezes não só as pessoas não davam nada como levavam o chapéu então e depois esses dois espetáculos acabamos fazendo daí já no ano seguinte em 78 já em teatro daí já tendo formalizado do ponto de vista de grupo desde o começo a gente começou a a ter essa perspectiva de viajar que sempre foi uma componente muito forte na trajetória do grupo principalmente uma carreira internacional que o grupo depois em anos subsequentes fez e aí Tchau, tchau. O fato de eu fazer teatro, o fato de eu ter me apaixonado por teatro, o fato de eu ter escolhido ser ator e ser diretor de teatro, o fato de eu amar o teatro, eu devo a esse encontro que eu tive com ela. Esse encontro desde a adolescência e depois, naturalmente, trabalhando com ela ao longo desse tempo. Um, dois, três. 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 Depois voltamos ao festival de Miami para fazer um chan cocteau. Fazer o Belo e Indiferente, um espetáculo onde eu não falava. E eu dava aquele banho, um espetáculo onde eu lia um jornal. Mas era um espetáculo muito especial. Telefonista, a Suya, esse superman, uma voz compadecida. Querida, eu não sei para onde ele foi, não se preocupe, querida. Eu me arrancaria os olhos. Eu voltava para casa com uma mocinha bem confortadinha. E o cavaleiro não volta. O cavaleiro está tranquilo. A madame está no quarto dormindo e o messier na putaria. E de lá para cá estávamos procurando o que fazer juntos, mas sempre eu nos outros projetos. E ela me rondando e me orientando, me dando dicas. Ela sempre na estreia. Eu nas estreias dela. Ela também foi para os outros caminhos. E tivemos uma briga. Aí tivemos uma briga. Realmente ficamos dois anos sem se falar. Vocês mulheres são muito duras, mas depois se arrependem, né? Olha aqui, ó. Um copo de aguardente não me dá. Depois que eu não estiver morto e enterrado, não adianta voltar atrás, hein, retardo? É, o morto e enterrado. O senhor está na flor, deligado. O senhor está na flor, deligado. Foi para mim, assim, nesses 20 anos, quando ficamos dois anos sem se falar. Qual o motivo dessa briga? O motivo da briga? Eu estava muito louco. Na época. Muito louco, muito louco. Para mim, a vida se resumia realmente em fazer teatro e depois muita balada e muita curtição. E ela vivia me dizendo que a curtição e a balada me tiravam a qualidade, o requinte no palco. Ela, como uma pessoa com a visão mais ampla da vida, mais requintada mesmo, Ela queria ver esse requinte no palco. Ela queria ver, ela achava que eu estava jogando fora o meu talento nas baladas, na noitada. Aqui ficarei, e assim sentirei sua presença, junto à minha descrença. O lugar não desperdiçava a energia dela na noite. Ela acabava os espetáculos, ela não sabia se recolher para o dia seguinte. Eu nunca havia me recolhido, eu ficava dois, três dias virado. Então, ela percebeu que eu não estava fazendo bem a ela. Ela pediu, literalmente, para eu sair da vida dela. Então, o que ela queria me alertar, não espera tanto, porque eu fui parar de beber aos 48 anos. Fui parar de fumar aos 50, hoje eu sei o bem que me fez parar de beber. Hoje eu sei... Então, sabe, mas não adianta, cada um tem o seu momento. Uma das músicas que eu canto, que ela mais gosta, é uma música justamente do Chico Buarque, que foi uma música que eu cantei para ela assim que eu voltei daquele período em que nós brigamos. Nós fomos dois anos brigados. Não é brigados, tem que se falar. Curtindo o silêncio da nossa separação. Sim, vai e diz, diz assim que eu chorei, que eu morri de arrependimento, que o meu desalento já não tem mais fim. Vai e diz, diz assim, como sou infeliz. No meu descaminho, diz que estou sozinho e sem saber de mim. Diz que eu estive por pouco, diz a ela que estou louco para perdoar. Que seja lá como for, por amor, por favor, diz pra ela voltar. Sim, sim, vai e diz, diz assim que eu rodei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei. Só sei que cansei, enfim, dos meus desencontros. Corre e diz a ela que eu entrego os pontos. Ela sabe da minha paixão e da importância dela na minha vida. Não só artisticamente, como uma amiga. Eu devo muito a Maria a descoberta de mim mesmo. O melhor presente que uma pessoa pode dar para a outra é fazer com que ela um dia pare de se dispersar e mergulhe dentro dela. E Maria me deu esse caminho. O caminho do mergulho do autoconhecimento. Sabe, ela tinha a fase dela, mãe protetora. Depois ela teve a mãe mais atriz, né? Mais procurando o caminho dela. A minha mãe também. Não entendi. Então, o meu filho menos. Mas com a minha filha ficou uma coisa mal resolvida. Ela sentiu separação. E também da pessoa que não assimila muito. Talvez mais carente, mais sensível. E o que eu vejo assim, elas são muito diferentes. Água e vinho mesmo, entendeu? E não são aqueles opostos que se atraem. Elas têm ideias muito diferentes, muito divergentes. Para que elas não briguem, elas preferem se distanciar. Mas mal resolvida é numas. Porque vai ver que está resolvido o fato também de eu não me sentir culpada. Entendeu? Eu não quero me sentir nem uma heroína, nem uma culpada. Eu fiz o que, de repente, foi bom para mim e para todos poderia ser bom. Ela não foi uma mãe insana que largou os filhos no orfanato e foi viver a vida doidada. Entendeu? Não foi isso. Ela tinha uma puta estrutura que permitia também que ela fizesse isso. Ela tinha uma mãe super presente, com grana. Com uma casa que cabia todo mundo, dentre esses todo mundo, os amigos da minha avó, os amigos do meu tio, os amigos do meu tio, eu digo, do irmão da minha avó, né? Que foi produtor de inúmeros compositores, cantores, músicos. Então, recebia sempre muita gente em casa. Então, ela podia fazer isso, entendeu? Ela sabia que se ela saísse, a minha avisa daria conta do recado. E deu. Entendeu? Deu conta. Nunca senti essa falta de mãe. Assim, de mãe, da palavra mãe. Talvez um pouco mais da presença dela no dia a dia. Mas a vida é isso, entendeu? Quer dizer, tem pais aí que trabalham às seis da manhã, né? Muitos operários aí chegam em casa às dez da noite. Também não vai ver os filhos, né? Vai ver teus filhos quando você vê que tá com quinze anos. Porque eu acho que seria muito pior se eu tivesse esmagado essa vontade. Seria pior pra todo mundo. Teria uma cara de coerência. Mas não seria. Eu vejo com bons olhos essa escolha que ela fez. Porque eu acho que ela, como eu te falei, ela tinha como. Ela tinha estrutura pra fazer isso e seguir a vida dela sem afetar os filhos dela. Ela ia ficar muito mais afetada se ela não tivesse feito isso. Ela foi uma avó muito próxima. Com algumas características próprias de uma avó. Mas com diferenças da avó típica, tradicional. Porque ela sempre foi muito minha amiga. Muito. A minha relação com ela é absolutamente de igual pra igual. E sempre foi. Não acredito que você já fez isso em Londres. Quando você tinha vinte e poucos anos. Vó, não acredito. Fiz, fiz. Foi legal. Não sabia que você... Outro dia ela falou pra mim. Não sabia que você gostava de ouvir tantas histórias. E se eu soubesse, eu já teria te contado várias outras. Música Eu e ela, as duas estão sérias, mas aqui tá legal, ó, eu, ela e o Zé, o maior sorrisão. Ó, ela com a Totoca, que tinha um, que tinha uma relação conturbada no começo e tal, mas depois ficaram com uma relação linda de mãe e filha, a vovó Alice cuidava muito dela. Essas duas aqui, quando eu era bem pequenininha, as Marias da família, que é Maria Antônia, Maria Alice, Maria Sílvia e Maria Isabel. Não, o fotógrafo pegou na hora, né? Muito bom. Olha, vou te falar, quando ela tava bem louca, assim, bem doidona, a gente era muito amigo também, entendeu? Minha mãe me dava o carro pra eu dirigir, era o motorista dela, amava aquilo, né? Eu tinha 14, 15 anos, ia pra cá, ia pra lá, naquela época eu podia, né? Você podia. Não é que nem hoje, a situação era diferente. Então, a gente era amigo, adorava quando minha mãe tava em casa, ela me chamava pra fazer alguma coisa, ou ela batia no meu quarto, pra gente dar um tapa na pantera, né? Ela falou, rola um tapinha na pantera aí? Eu acho que eu não faço apologia da maconha, eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Você quer? Você é neta da... Mas não acredito, não acredito. Eu e o meu irmão ficou famosos, entendeu? Acredito, mas ela fuma mesmo? Mas é ela mesmo ou não é ela? Mas você já fumou com ela? Lógico que já, no cachimbo, conta pra ninguém. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe tinha os amigos dela em casa e eles fumavam, entendeu? Aí eu experimentei, óbvio. Aí eu fui pra escola, meus amigos nem imaginavam, né? Eu tinha 11 anos. Mas era uma coisa assim que sempre foi tranquila e... Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim. A pantera tá quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas. Tapa na pantera era o que a gente usava muito no meu tempo de jovem, bem jovem. Quando a gente puxava o fumo, a gente chamava, não sei quem inventou isso. Que a pantera levava um tapa, a pantera tava quieta e daí ela, você mexia com o bicho. E eu trouxe pros tempos atuais e pegou. Depois dizem que maconha vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não tô viciada. Não rolou uma ideia pré-organizada. Eu estava fazendo um filme com o Rafael Gomes, com o Esmir e com a Mariana. E daí terminou o filme. Nós começamos a comemorar e fomos tomar sorvete, porque eu não bebo mais. Margarida, você pode ver pra mim o chá, meu bem? Faz o favor. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. E fica numa boa. Às vezes até dança. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui. E aí ele disse, por que nós não fazemos um improviso aí? Fiquei uma hora falando como eu tô falando com vocês. O que me vinha na cabeça, eles me perguntavam, eu falava. De repente fui buscar o cachimbo. Mas tem uma coisa que é muito engraçada, sempre é. Todas as vezes que eu fumo, portanto todos os dias da minha vida, eu dou risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. Eu acho isso barato. Ela me contando, veja você onde foi parar. E isso foi uma coisa inventada nessa sala. A que ponto chegava. Eu só queria que você sentisse o que eu tô sentindo agora. É um absurdo. Porque eu fiquei popular, mas eu continuo no bafon, entende? Porque, na verdade, tem gente que me imita no YouTube. Fala o meu texto. E tem uma hora que uma mão entra e dá um tapa. É tão brega. Muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência à felicidade? Porque eu me transformei. Não é que eu sempre fui assim. Eu tive momentos de valorizar hipocrisia. Mesmo o meu casamento, ele não foi totalmente resolvido, entende? Porque a família não queria. Achava que eu tinha tudo. Tinha uma pessoa que iria me manter teúda e vanteúda. E eu querendo sair daquilo. Não sabendo ainda pra onde ir. Houve um momento que eu larguei as amarras. Canção de Mandelei Toda tem um puteiro em Mandelei Quantas camas tem lá, eu não sei Isto eu chamo de sona pra valer E tanto esperando sua vez de ir fuder Não bobeia, aproveita bem Todos têm sua vez em Mandelei Há os homens que tem por aqui Aquilo que às vezes a gente lê em poesia Você tem que... Faz claro que ninguém tem coragem Eu não sei nem se foi a coragem Ou se foi a ignorância do perigo Como diz o Carlos O Charles... O Carlito Dizia assim Se eu soubesse que era impossível Eu não teria ido e feito Ninguém me disse que era impossível Então eu fui lá e fiz Assim nem sempre tem por aqui Não tem mais puteiro em Mandelei O que aconteceu lá eu não sei Isto já foi um puteiro pra valer Ninguém tá esperando sua vez de ir fuder E se Bobião perdeu a vez Aí os instrumentos que você tem Pra você trabalhar a realidade Eles às vezes são muito pobres Somente culturalmente eles são muito pobres E você precisa às vezes se instrumentalizar com mais Porque às vezes tem coisa que você quer dizer Que você tá sentindo Que você quer saber Que você quer falar Mas cadê as palavras? Cadê os instrumentos? Então tem artistas Que tem mergulho e tem profundidade Como a Maria Alice, por exemplo Que vão nesses lugares Buscar essas palavras Como ela faz Você vê que a Maria Alice no fundo Acaba trazendo pra gente Linguagem Com a qual você pode conversar com a realidade E você não fica tão aflito Tão perturbado Ela tem linguagem Uma senhora de 75 anos Que conversa com a vida Da maneira como ela vive E você fica pensando Pô, quando eu chegar nessa idade Eu posso falar desse jeito também Então ela tem linguagem Mas isso é uma questão É um talento, evidentemente Que ela tem Uma inteligência que ela tem E uma coragem de fazer isso Quem é? Alguém chegou Mas quem iria interromper O nosso ritual atropofágico? A essa hora da noite Olhem Já é dia Eles insistem Já vai Já vai, caralho E artistas Assim Da Da obsessão Da dedicação Da Maria Alice Desse tamanho Esses artistas É que Proporcionam Essa Que Você chegar Nessa dimensão Que a gente chegou na peça Eles realmente são É como se fosse É como se fosse Eles são Tipo assim Eles abrem uns buracos Aí você Você cai lá dentro Os buracos Eles abrem grandes buracos O Zé abriu um buraco Eu caí dentro Até hoje estou caindo A Maria Alice também Abriu um buraco Um buraco É um buraco Arte Entendeu? É abriu um vão Assim Redimensiona Despojadas da máscara Que nunca esteve Em nosso rosto Como estátuas de sal Vamos nos dissolver Nesse oceano de Guimeras O mundo é um espetáculo vazio Onde a morte cavalga Agitando seu estandarte negro Não há mais verdade Do que a sua foice Sob o céu nudo e distante O ser É algo que se consome em chamas Desde o sonho Quando se regressa à origem A morte é um batismo Como catalisar toda a força Criativa de uma equipe Deixar todo mundo se sentir Respeitado Se sentir amado E ao mesmo tempo Não deixá-los intimidados Ao ponto de eles não darem Todo o seu potencial criativo Essa força catalisadora Eu acho que eu aprendi com ela E eu tenho já Não é aquela coisa Eu estou velho Eu estou velho Não tem eu Tem nós Ela está no nós Isso não era bonito É uma coisa muito O coletivo nela é muito forte Ela é muito poderosa Nesse sentido De trabalhar o coletivo E eu acho que A insegurança talvez Que a gente tem como ser humano Às vezes aparece Na pessoa dela De não saber Às vezes até a dimensão Do que ela representa Eu acho que vocês me seguraram Uma hora importantíssima Eu ia parar E vocês me empurraram para frente Pior é que você não sabe Nem maconha mais Eu estou fumando Juro por Deus Eu esqueço Eu estou num clima Tão bom de trabalho De amizade Que nem o meu Parkinson me atrapalha Eu estou Segurando a barra Estou sendo feliz Ela está assim Como pessoa E como Como dramaturga Como atriz No auge Ela está consciente E Do poder que ela tem Entendeu? De quem ela é Ela chegou nesse ponto A Maria Alice O que ela tem De interessantíssimo É que o corpo dela A boca dela A voz dela Ela Eles são possibilidades Que ela não deixa De explorar Sabe Na situação Qualquer situação Que ela tivesse Se ela fosse uma gata Se ela tivesse 13 anos De gatinha Ela exploraria Esses 13 anos Essa gatice dela Se ela tivesse 25 Ela deve ter feito Isso a vida toda Mas então Ela não explora Ela põe isso no trabalho Então Quando você assiste As Três Velhas Você se apaixona A Maria Alice De morto suspeito Ela falou Puta, olha que peitão Tudo era tesudo Porque o tesão Que existe dentro dela Está presente Naquilo que ela está fazendo Submergir Na alegria total Do explorador Percebido Porque eu acho que a felicidade Na verdade É isso E eu li isso No Jodorowsky Eu já sabia Mas li Que é o seguinte A felicidade É quando você é Aquilo que realmente você é Você não quer aparentar Aquilo que você não é Não se você briga Com você mesmo Agora se você é Aquilo que você é Você está bem Você reconhece Exatamente o que você é A peça tem esse cordão Claro, né? Você é aquilo que você é Acabou a vergonha De querer ser o que não somos E chegou a alegria total De termos descoberto O que realmente somos E o que realmente nós somos? Maravilhosas, poucas velhas Vendedoras de gasosa Lululululululululululu E vitalizou quem é o irmão do nosso berchão O vaticínio se realizou Com o patrocínio do mundo arrasou Ficamos famosas, putas e gozas Vendendo a encher as rosas Viramos famosas Aí você sempre ganha, botando a garrafa Putas e gozas Eu sou fraca Vendendo a encher as rosas Eu, em adolescente, eu era muito estressada Porque eu não tinha encontrado ainda o que eu era Agora eu encontrei Existe muita gente circulando Na reencarnação acreditando Porém eu não, não tenho esta opinião Contrário ao argumento de vocês Eu sei que viverei só uma vez Portanto, eu aproveito esta ocasião Se houver festa, eu quero ser o anfitrião Na casa assombrada, eu quero ser a assombração E na cidade, eu quero ser a sensação Toda manhã, eu quero ser o anfitrião Toda manhã, eu quero ser o anfitrião Que a vida é o anfitrião Então resista Seja uma artista E põe o anfitrião no pó Pra que entregasse a despesa Use a imaginação O tempo é boa O tempo é boa A noite é boa Faça da minha novidão Não deixe a poça pegante Sorri pra ela fugir De que serve aproveitar-te A ordem é se divertir Para a cidade Para nós é melhor Chega feliz Oh Maria Alice Oh Maria Alice A vida é uma só Oh É uma só Oh Maria Eu lhe digo Como é que você se diz, meu nego? Que só se tem uma vez Não insista Seja um artista Faz o que a gente já fez Ah Pra trabalhar com lucro Oh Prejuízo Na verdade A tese é esta A vida é festa A vida é festa Um grande grande cidade Talvez pareça que eu erro Mas eu prefiro arriscar Do que ser rico de ferro Te leva De depressa Correndo pro bar Despreze o chacoqueiro Esmai da terra na pó Tu vais lucrar Nós vai jantar Que a vida é uma só Oh É É uma só Oh É É uma só É uma só É uma só